Olá meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos para mais um videozinho aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é os perfumes que eu estou usando durante essa semana, né, que eu usei. A semana, né, se encerra hoje. E esses são os perfumes que eu usei e que eu estou usando ainda. Tem alguns aqui que não tem resenha, outros tem. Aliás, eu acho que só um que não tem resenha. Eu espero que vocês curtam, né, a minha bandeja, os perfumes que eu usei durante essa semana. E, assim, a semana finalizou, né, com um friozinho maravilhoso, então a gente tem a oportunidade de usar uns perfumes mais intensos, né. Então eu peguei uns para usar pela tarde, outros, assim, para usar durante o dia, porque o clima pede, né. Vou começar com esse aqui, que esse daqui é o número 23 da Rino D, que corresponde, correspondia, né, ao Classic da Jean Paul Gaultier, o Eau de Parfum. Então, esse daqui eu comprei um frasco grande de 100ml e eu dividi com a minha amiga Andresa Albuquerque. Que ela ficou com 50ml e eu fiquei com 50ml. Então, ele é muito intenso, ele é maravilhoso, ele é bem oleoso e é um perfume de poucas borrifadas, tá. Ele é muito parecido com o original, né, o Classic de Jean Paul Gaultier. Que, inclusive, eu tenho uma versão dele, só que é o Eau de Toilette. E esse daqui, ele é dupe do Eau de Parfum. Maravilhoso! Só nesse tempo frio que você vai conseguir usar um perfume desse. O que eu estou usando hoje é esse daqui. Tá nesse frasco aqui, porque eu compro dois frascos de uma vez. Esse aqui é o Tabu tradicional, né, da Casa Dana. Tem gente que não gosta do Tabu, fala que é perfume de pobre. Mas esse perfume é um perfume que tem uma história muito bonita. Inclusive, tem no canal, né, naquela série de vídeos que eu fiz sobre as casas, o que eu descobri sobre. Eu falo sobre a Dana, né, coloco a minha coleção de perfumes da Tabu, né, pra vocês. Se você tiver curiosidade, procura lá o que eu descobri sobre a Tabu, que você vai encontrar o vídeo, viu? Esse daqui é o tradicional, ele vem 60ml, mas eu sempre compro dois vidros dele, porque eu gosto muito, né, dele. Tem uma história com ele que eu não gostava, porque tinha um pedreiro perto da minha casa que usava, mas ele usava muito, usava no sol e ele bebia também. Aí misturava o cheiro da bebida com o cheiro do suor dele, com esse perfume, dava uma coisa estranha. Mas depois que eu cresci, eu comecei a sentir saudade do cheiro do Tabu, que é um cheiro vintage, maravilhoso. Ele é muito bem feito. Ele é... Ele tem a mesma idade do Chanel. Ele foi lançado em 1921, se eu não me engano. E o perfumista que criou ele... É um perfumista da Casa Dior, no caso. Ele criou... O Miss Dior foi o mesmo criador do Tabu. Eu esqueci o nome dele agora, mas tá tudo anotadinho lá, tá tudo no vídeo. Então, hoje, eu vou usar esse perfume aqui. Eu estou usando esse perfume aqui. Eu vou sair por uma diligência rapidinho e eu vou estar usando ele. Eu coloquei nesse frasco. Tinha 120ml, né? Eu já usei um pouco aqui. E eu vou usar mais um pouco dele hoje. Ele é maravilhoso no frio, gente. Tabu. Pra mim, ele é muito parecido com o Chanel nº 5, tá? Se você gosta do Chanel nº 5, experimente o Tabu, né? Tradicional da Casa Dana, que você vai gostar. Outro que eu usei... Eu usei mais, assim, durante o dia e a tarde. No final da tarde, indo pra noite pra dormir. Meu querido e amado Magia da Floresta. Tem gente que mete o pau nesse perfume. Mas eu sempre recebo elogio quando eu uso ele. Ele já tem resenha no canal. Eu uso pouco porque eu acho que ele foi descontinuado. Mas ele é maravilhoso, esse perfume. Magia da Floresta da Natura. Uso esse também aqui pra ficar em casa, pra sair pra perto. Esse daqui é o Cuide-se Bem. É de leite, que foi um presente da minha querida amiga Andresa Albuquerque. Eu uso pra dormir e uso quando eu vou ficar em casa. Quando eu não vou sair ou quando eu vou sair pra perto. E na padaria e quero ir perfumada, eu uso. Gente, é um body splash. Mas ele fixa que é uma maravilha. Eu já recebi elogios com esse bonitinho aqui. Da linha Cuide-se Bem, de leite, de O Boticário. Outro que é campeão de elogios, eu gosto de usar ele pra sair. Eu uso também pra ficar em casa quando eu fico com saudade. É esse daqui, que é o Pink Sugar. Esse perfume eu vi falar pela primeira vez. Foi onde, gente? Acho que com a Suzy. Suzy Rodrigues. Não me lembro. Eu sei que a pessoa que eu vi era muito apaixonada por esse perfume e falava muito. Eu não sei se foi a Luma. Ah, não sei. Foi com uma dessas meninas. O meu é Tester. Esse perfume tem três anos que ele tá comigo. Igual o pouquinho que eu usei. Porque eu tenho alguns dupes que parecem com ele. Igual o Love do Paris Elysées e o Willioma Love também. Lembra demais ele. Então, eu uso eles e esse aqui eu economizo. Mas eu vou usar pra não ficar velho. Maravilhoso. Muito elogio. Difícil você usar este perfume e não receber um elogio. E o último, esse daqui da Casa Marina de Bourbon. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. É o... O... Ai, gente. Esqueci o nome dele. É o Marina Royal, eu acho. Porque tem o vermelho que eu ganhei do meu gênero, que é o rojo royal. Maravilhoso. Eu ainda quero comprar o azulzinho. Que tem o azulzinho. Eu quero comprar... Gente, esses frascos são lindos. Esse daqui eu comprei no Brechó. Eu paguei 110 reais nele. Tava assim, ó. Quase cheio. Esse é um cheiro vintage maravilhoso. Ele vai na linha ali do Tabu. Ele vai na linha do... Do Chanel número 5. Ele é um vintage assim. Ele é datado, mas é um perfume que deixa você com cara de... Sabe aquele ar de riqueza? Aquele cheiro bom? Aquele cheiro de madame? É esse daqui. Pra mim, esse perfume deixa você com cheiro de madame. Então é isso. Eu não fiz ainda a resenha dele, mas eu vou fazer. Ele é um perfume muito almiscarado. Baunilhado. Ele tem algumas madeiras. E eu sinto também muito incenso. Incenso e especiarias nele. Ele é um perfume maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Paguei R$110,00 em um brechó. Tá bom? Então foi isso aí, gente. São os perfumes que eu usei durante a semana e continuo usando até hoje. Amanhã já vem outro, que é o perfume do sábado. E assim que eu puder, vou fazer a seleção de perfumes que eu vou usar essa semana que vem agora. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E que Deus guarde cada um de vocês. Beijo. 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 Obrigado.